E aí irmãos, eu postei hoje para vocês aí mais um grande sinal do Nosso Senhor para aqueles que estão atentos aos sinais do céu e angústia e os movimentos na terra. Onde nós tivemos aí é a morte do líder do Ramaz, então significativo esperado e no mesmo dia foi o dia da maior super lua do ano, foi a lua cheia aconteceu, está acontecendo e no mesmo dia da maior super lua do ano, esse grande sinal morreu aí o líder do Ramaz. A gente viu que quem estudou, quem está estudando com nós viu que a guerra em casa ela começou no dia do eclipse da lua no ano passado, a operação por terra em Israel aconteceu exatamente no mesmo dia do eclipse da lua, assim como que esse ano os painters do Respolar está explodindo no dia do eclipse da lua e agora que a maior super lua do ano aconteceu ontem e o líder do Ramaz foi morto no mesmo dia irmãos, olha só esse grande sinal né, não pode se falar com incidência né, incidência divina por assim dizer então, esse grande sinal aqui. E nós também temos o cometa do século né, tem um cometa que está passando também, vamos dar uma olhada aqui no no vídeo de ontem do Ramaz. Aqui nós temos uma imagem do Sinwar, do líder do Ramaz, esse aqui ele bem mais novo ó, ele ficou muito tempo na prisão também ali, que foi que não Hitler né, ele ficou muito tempo na prisão, escreveu livros e saiu como líder do Ramaz. E se aqui ele, a esquerda aqui, do outro lado aqui, aquele jovem, aqui do outro lado ele na imagem ali que vai ficar para a história do Troni filmando ele dentro da casa ali um pouco antes de morrer, vou mostrar esse vídeozinho para vocês também para terminar aqui irmãos. Olha só ele então, ali mais novo e ele aqui na que são os últimos momentos de vida, por assim dizer. O vídeo épico é esse então né irmãos, vocês devem ter já assistido muitos de vocês aí, ele lá no fundinho lá ó, a praça irmãos, deixa o like, essa grande coincidência então. Super lua, cometa e o Sinwar morto. Muito. O Estado de Israel. É até interessante, né? Porque fala que... Então foi a lua, a super lua do caçador. E quem que foi caçado? Irmãos, a super lua do caçador. E quem que foi caçado até a morte? É a lua do caçador. Olha só que significância.